Alguém vem fazer um projeto com você, seja linha de cozinhas ou dormitórios. Qual a porcentagem de desconto? Temos desconto de até 20% em toda a linha de cozinha, dormitória, área de serviço, banheiros, home and tea, temos macenaria própria e marmoraria também. E você me falou também que vai dar um descontão na parte de granito? Desconto de 30% no granito. Comprando a cozinha você tem 30% no granito. Venha correndo pra cá. Na rua Emília Maranhão, gol. 637 no Tatuapé, telefone 66733341. Você entendeu? Tá preço bom, super promoção, corra pra cá.